Oi, gurias, tudo bem? O vídeo de hoje é dessa maquiagem aqui, bem diferente e colorida. Eu achei uma coisa, assim, meio vibe serei. Até acessórios combinando com o tema ideia. Eu amei essa maquiagem, espero que vocês também gostem. Não esqueçam de dar um like aqui no vídeo, tá? Se vocês gostaram desse tutorial. E se inscrevam aqui, tá? Lembrando que, apesar de eu estar fazendo os tutoriais de maquiagem, não é pra sair por aí, tá, gente? A pandemia não acabou. Se cuidem, cuidem das suas famílias, tá bom? Mas dá pra ir treinando em casa, né? E quando isso tudo passar, quando essa fase acabar, vocês vão poder desfilar por aí com muitas maquiagens coloridas e lindas. Por enquanto, vale pra treinar em casa, pra se distrair um pouco e pra fazer umas fotinhos lindas, né? E vamos lá pro tutorial, então. Vamos começar, então, a nossa maquiagem. Eu já tinha aplicado, quando eu preparei a pele, eu já tinha aplicado o primer e um pouquinho de corretivo aqui na pálpebra, tá? E vamos começar com essa paletinha aqui, que é uma daquelas da China. E eu vou usar primeiro um pouquinho só desse marrom. É aquela coisa, é uma titiriquinha de nada, só pra não ajudar no esfumado, tá? Nossa, consegui deixar tudo parado ali. Ah, maravilha. Parece que meu olho tiver um pouquinho vermelho, vocês não dão bola, não. Porque eu tô achando que é esse delineador azul, que tá me irritando um pouco os olhos. Agora, eu vou usar um pouco desse verdinho aqui, claro. E depois eu vou usar esse outro verde mais escuro, tá? Mas eu vou começar com um pouco desse verde mais claro e já vou dar uma esfumada aqui no côncavo. E agora, com um pincel caneta, assim, eu vou pegar aquele verde um pouco mais escuro e eu vou depositando um pouco dele aqui no finalzinho do olho. E vou puxar um pouquinho aqui no côncavo. E aí eu vou vir com um pincel de esfumar um pouco menor. Vou pegar um pouquinho daquele verde claro. E aí eu vou ir esfumando esse verde mais escuro com esse verdinho claro junto, que é pra ficar mais suave e não ficar marcado. Pra facilitar, eu já vou ir aplicando embaixo também. Esse verdinho mais escuro, eu vou aplicar aqui no comecinho. Eu vou... As sombras que eu usar em cima, eu vou usar embaixo. As da pálpebra, né? Eu vou usar embaixo também. Eu acho que fica legal esse efeito com a mesma sombra, olha só. Eu acho que fica legal. Aí, a gente já vai aproveitando e os pincéis já vai agilizando isso. Já dá pra ir dando uma esfumadinha. Agora na pálpebra móvel, eu vou passar um pouquinho de corretivo. Porque essas sombras que eu vou usar agora, elas não são tão pigmentadas. Então, o corretivo já funciona como um primer, sabe? Pra ela ficar mais pigmentada e aparecer mais essa cor, sabe? E eu vou aplicar com o dedo mesmo, dando batidinhas. Mas só nessa parte da pálpebra móvel e aonde não tem sombra ainda. Ou seja, aqui onde tem esse verde mais escuro, eu não vou passar o corretivo. E aí não deixa marcado, ó. Pra não ficar acumulado demais sombra em algum lugar. Aí, com aquele verde claro que a gente aplicou antes, tá? Ali pra esfumar no côncavo e acima ali. Eu vou aplicar ele aqui na metade da pálpebra. E aí a gente vai fazer um degradêzinho dele com esse verde mais escuro aqui do canto. E depois com essa sombra laranjinha aqui mais no canto interno. Aí, com esse mesmo pincel, que é bem fininho, tá? Ele é achatadinho. Eu já vou aplicar essa sombra mais clara aqui embaixo também. Eu vou pegar uma tite aqui, essa hora de corretivo aqui, pra... Passar ali, no meu caso, que essa sombra não é tão pigmentada. Se não, ela acaba não ficando bem, bem a cor dela, sabe? Ela acaba ficando um pouquinho mais escura. E agora eu vou usar outra paleta, que é a... Que é a Be Wonderful da Ruby Rose. E eu vou usar essa sombra laranjinha aqui. Ela é muito linda. E tem brilhinhos. Eu vou aplicar com o pincel de esponjinha que veio nela mesmo. E vou aplicar dando batidinhas aqui nessa parte da pálpebra, hein? Mas mais nessa parte interna aqui, da pálpebra móvel. E eu vou subir um pouquinho só aqui pra cima do côncavo. Acho que dá um efeito mais bonitinho. Pra mim, que tem a pálpebra gordinha, parece mais a sombra daí. Essas sombras com brilhos, é melhor vir com o dedo mesmo. Não parece mais o brilho daí. E aí, já aproveitando, já vou aplicar aqui embaixo também. E pra iluminar embaixo da sobrancelha, eu vou usar esse tonzinho de dourado dessa paletinha aqui. Vou usar um pouquinho dele. Mas vou pegar também um pouquinho de... Uma dessas sombras iluminadoras dessa paleta aqui. Que é um tom douradinho também, só que ele é um pouco mais claro. Aí assim fica mais iluminadinho ainda. E no canto interno, eu vou usar dessa mesma paleta, um pouco dessa sombra clarinha aqui. Ela é meio branca, mas ela tem um brilhinho rosa, sabe? Mas ela fica mais clarinha. E um pouco dessa aqui, que é bem rosa mesmo. Que eu achei que ficou super legal junto. Fica um iluminadinho claro, bonito. Mas tem um fundinho rosa, sabe? Eu achei muito legal. E agora a gente vai começar a vir com os delineadores. Eu já mostrei ele aqui num vídeo. Eu tinha comprado ele no site da Wish. Ele é assim, ó. Mas não recomendo muito, porque eu tô achando que tá me dando um pouco de alergia. Não sei. Me irritam um pouco os olhos. E eu tive alergia no final do ano passado. E eu achei que era de outra maquiagem. Mas eu já tô na dúvida. Na verdade, a única coisa que acontece é que... Mesmo, né, não caindo nos olhos, ele faz arder um pouco os olhos. Não sei bem. Tipo, agora que já faz um tempo que eu passei, até acalmou. Mas na hora aí, parece que dá uma sensação estranha, sabe? Então acho que eu vou acabar me desfazendo deles. Mas comprem nacionais, então, gente. Sempre cuidem, tá? Que marca que vocês vão pegar, né? Pra ser uma coisa boa, não dá alergia, tá? E aí eu vou fazer um delineado azul. Bem fininho. Até porque depois eu vou vir com o outro delineador em glitter. Então é melhor não deixar esse ficar muito grosso. E aí eu vou fazer um puxadinho de gatinho. Outra coisa que eu acabei não curtindo muito nesse delineador, no começo até parece que ele tava melhor. Mas agora parece que ele começa meio que craquelar, sabe? Depois que tu passa, assim, depois que ele seca bem. E agora eu vou vir com esse outro glitter dourado, que por acaso é da mesma marca, já fazia tempo que eu tinha esse. Esse aqui não irrita os olhos, não sei bem. Tem alguma coisa diferente na composição, eu acho. Mas você usa o que você tiver aí, de preferência nacional ou de uma marca boa, assim, que você já conhece, tá? Tipo, do ladinho dele. Mas nessa parte de cima eu vou fazer esse delineado com glitter dourado. É bem fininho também, tá? Vendo com calma, assim. Se você não tiver um delineador azul, pode fazer com outra cor ou... Ou aplica um pouquinho de primer aqui, fazendo esse desenho e depois vem com uma sombra azul e vai meio que colando a sombra em cima, sabe? Vai ficar bonito também. E vai dar o mesmo efeito. E vou fazer o puxadinho de gatinho aqui também. Vai dar um charminho a mais. Olha só que legal essa maquiagem meio diferente. Agora só falta a máscara de cílios. Eu vou usar essa daqui, que é a Super Lashes da Vult. Adoro o efeito dela. E aí não vou usar cílios postiço, que eu acho que só assim já está maravilhoso. Mas se você quiser pode usar cílios também, tá? Não ficam grandes. Então eu vou aplicar só ela. Eu vou aplicar em cima e embaixo daí. Ó, já fiz um burradinho ali. Mas só deixar secar e depois passar um cotonetezinho, sabe? Mastro e flexível, sabe? Que sai, tá? Então não é um problema, assim. Não precisamos nos estressar com isso. Eu termino de aplicar a máscara e já volto. Voltei com a maquiagem finalizada. Terminei de aplicar a máscara de cílios. E apliquei bem de leve um pouquinho desse batom aqui, que é o Camila da Face Beautiful. Acho que é assim o nome. Ele é um rosa bem forte. Mas eu apliquei bem pouquinho aqui nos lábios. E como eu tinha passado hidratante labial, manteiga de cacau, enfim. Aí eu só fiz um, sabe? E ele espalhou. Mas dá pra espalhar com o dedo também. E aí por cima eu apliquei o gloss da Avon. Aquilo lá da Avon Color Trend, lá, basiquinho. Tá bom? E é esse o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem bem coloridona e diferente. Se você for nova aqui no canal, não esquece de se inscrever e seja bem-vinda. Me acompanhe no Instagram também e no meu blog, que eu falo sobre produtos de beleza. Tem resenha de produtos lá. Além dos vídeos que vocês encontram aqui, também vão estar lá. E de muitos posts sobre moda, looks meus, enfim. Tem muita coisa legal por lá, tá? Até do coração de unhas. E é isso então. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!